Oi pessoal, estão aí com mais uma vídeo dica de O Fotorista. Vamos ver? Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, quem tem seguido a gente aí tem notado que no canal eu tento mostrar para vocês a melhor forma de se fazer uma fotografia sem ter que utilizar muita artimanha de software, Photoshop, Lightroom, nem nada. Então se você gosta de fotografia de verdade, continua assistindo o vídeo e continua seguindo a gente. Agora se você é adepto à arte digital, o meu canal não é para você e eu convido você a procurar outro lugar. Nossa Maula, você está sendo grosso? Não, não estou sendo grosso. Eu quero que quem acompanha o canal goste de fotografia e fotografia é a hora do clique. Saber iluminar, saber dirigir, saber o melhor momento e dirigir o melhor possível a luz. Então o meu ensaio dessa semana foi com a Karina Mota e o ensaio foi baseado em uma série de fotos da Mary Moore. Então nós escolhemos algumas fotos para ter como base de apoio para a gente se inspirar em fazer o nosso ensaio. Fizemos dela 280 fotos, das 280 fotos escolhemos 190 fotos, porque o ensaio dela ficou simplesmente perfeito. A Karina Mota, quem não lembra, é aquela, a Frozen, é a que foi a Harley Quinn e ela tem o cabelo comprido. E vocês vão ver que ela ficou com o cabelo curtinho. A produção de cabelo e maquiagem foi perfeita. As meninas trabalharam muito bem e conseguiu dar um efeito muito legal. Eu vou mostrar para vocês as fotografias e ao longo das fotos a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Eu não fiz explicação na hora que eu estava fotografando, porque basicamente a iluminação eu usei a mesma do último ensaio, que foi só um Raze, a lente 85 na 5D Mark II, o flash 600S XRT e o rádio flash E3, né? E basicamente só isso que eu usei. As fotos nós fizemos na casa da própria Karina, no apartamento dela, levando ainda em consideração aquilo que eu havia falado para vocês, que esse ano eu vou procurar fazer todos os ensaios dentro da casa do cliente. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Eu quero mostrar que nem sempre é preciso ter o melhor cenário para você fazer a sua melhor foto. Mas você saber dirigir o cenário para ter a melhor foto. Entenderam? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, ah, nós precisamos ir para uma chácara, precisamos ir para uma cachoeira, precisamos ir para tal lugar, tal lugar. Às vezes a história da fotografia não está nesses lugares. A história da fotografia está no principal elemento, que é a modelo. E como vocês vão poder notar, eu pedi para a Karina incorporar o personagem. E ela realmente entrou no personagem, e ela realmente conseguiu passar para a gente os trejeitos da Marilyn. Então o ensaio ficou formidável, conforme vocês podem conferir aqui adiante. Fiz o ensaio em RAW. As fotos eu bati no modo preto e branco, para ver na câmera como estava ficando, preto e branco. E quando descarrego, elas abrem colorida no computador, como já havia dito para vocês. E eu fiz o tratamento nelas em colorido, né? Desculpa. Eu fiz o tratamento das fotos colorido. Usei somente o preset pele de porcelana, para dar esse efeito mais vintage. E depois eu transformei ele para preto e branco com um preset da Kodak. O preset é do filme TX Pan ISO 100. Então o efeito é esse que vocês vão poder conferir. Basicamente o ensaio foi só esse. E foi só isso. E as imagens vão mostrar para vocês que dá para fazer um ensaio lindo e perfeito, e que vai agradar o seu cliente e todo mundo. Tá? Vamos lá ver? E aí galera? Olha as fotos que lindas. Eu vou colocar para vocês as fotos coloridas. As fotos preto e branco. Depois vocês dão uma olhada lá no Vialbug, que eu postei as fotos lá. E quem tiver alguma curiosidade, olha no Facebook também tem, tá? Então, basicamente, eu usei para essas fotos somente a 5D Mark II, a lente 85mm 1.8 e a lente 50mm 1.4 dessa vez. Mas isso é independente, porque as duas lentes eu usei em 1.8 na hora de fotografar, para não ter diferença, tá bom? O flash eu usei o 600SX-RT do Yongnu, e o rádio E3. Usei o Raze pequenininho, tá certo? No tripé, e a direção da luz, vocês podem ver nas fotos aí, ela foi sempre voltada ao preenchimento da imagem. Eu usei um pouco da luz da janela que estava entrando, e acrescentei a luz do flash para fazer o preenchimento. A luz, como vocês podem ver, ela está bem suave. Ela foi uma luz mais ampla, ou seja, eu deixei ela mais longe, para que ela pudesse abrir mais. A carga em média, eu usei 1.32 avos e 1.64 avos. Usei ISO 200, tá? E a velocidade variou entre 60 e 200, dependendo do ambiente que a gente fotografou. No quarto, como era um ambiente mais claro um pouco, eu usei velocidade 200. Na sala, que era um ambiente mais escuro, a velocidade foi 60. Mas vocês podem notar que em todas as fotos, ela está bem iluminada, o rosto dela está bem visível, e ficou muito boa a textura da pele. Ficou assim, uma pele de pêssego, como geralmente as pessoas falam, não é? E basicamente o ensaio é só isso. Não fiz vídeo, não fiz muita coisa mostrando para vocês, porque as dicas são as mesmas do vídeo anterior, do ensaio da Josiane, que foi um ensaio sensual. E o ensaio da Marilyn não deixa de ser um ensaio sensual, porque a Marilyn, ela sensualizava em tudo o que ela fazia. E se vocês forem procurar no Google, vocês vão ver que muitas fotos ficaram idênticas a que ela fez, tá? Então essa é a minha dica dessa semana, um ensaio bonito, bacana, que você pode propor para a sua cliente, um ensaio temático, não somente da Marilyn, mas existem milhares de personagens do mundo feminino do cinema que dariam fotos lindas, fotos perfeitas. Então essa é a minha dica, eu espero que vocês gostem e vamos fazer fotografia de verdade. Aqui eu falo sobre fotografia, não manipulação. Um abraço, galera, e até a semana que vem com a próxima dica de fotografia. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL